Oi, estudante! Como você está? Eu estou bem. E você? Como você está? Você está bem? Eu estou bem e estou feliz. Você está feliz? Ou você está triste? Eu estou bem e estou feliz. E você? Como você está? Let's talk about pets. Do you have pets? I have a pet. It's a dog. And her name is Nikita. My dog's name is Nikita. It's my pet. In you, do you have pets? Do you have a dog? Do you have a cat? Or do you have a rabbit? A fish? Do you have pets? This is my dog. Esta é a minha cadela. Her name is Nikita. O nome dela é Nikita. Her name is Nikita. Alunos, eu quero saber. Students, I want to know. What color is Nikita? Que cor é a Nikita? What color is Nikita? A Nikita é um cachorro ou um gato? Is Nikita a dog or a cat? A Nikita é um cachorro ou um gato? She's a dog. Okay. Very good. Students, is Nikita female or male? A Nikita é fêmea ou macho? Is Nikita female or male? Nikita é fêmea ou female? Nikita é fêmea ou female? Nikita é fêmea ou female? This is Nikita when she was just a puppy. Esta é a Nikita quando ela era apenas um filhote. This is Nikita when she was just a puppy. Now, I want to know. Now, I want to know. Agora, eu quero saber. Now, I want to know. Where is Nikita? Aonde está a Nikita? Where is Nikita? She's in the bag. Ela está dentro da bolsa. She's in the bag. And now, where is Nikita? Where is Nikita? She's on the sofa. Ela está em cima do sofá. She's on the sofa. Very good. Students, where is Nikita now? Aonde está Nikita agora? Aonde está Nikita agora? Where is Nikita now? She's under the table. Ela está embaixo da mesa. She's under the table. Agora, nós veremos outros bichos de estimação. Agora, nós veremos outros bichos de estimação. Preste atenção e repita. Preste atenção e repita. Preste atenção e repita. Vamos lá! Dog. Dog. Rabbit. Rabbit. Fish. Fish. Turtle. Turtle Cat Hamster Bird Bird And you, students, which one is your pet? Qual é o seu bicho de estimação? Which one is your pet? Do you have a dog? Você tem um cachorro? Do you have a dog? Se sim, responda Yes, I do. I have a dog Yes, I do. I have a dog Se não, responda No, I don't I don't have a dog No, I don't I don't have a dog Do you have a cat? Você tem um gato? Do you have a cat? Se sim, responda Yes, I do. I have a cat Yes, I do. I have a cat Se você não tem um gato, responda No, I don't I don't have a cat No, I don't I don't have a cat No, I don't have a cat Do you 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 have a cat Se sim, responda Yes, I do. I have a cat Sim, eu tenho. Eu tenho um hamster. Se não, responda. Não, eu não. Eu não tenho um hamster. Ok. Então, qual é o seu pet? Tchau, estudantes!